Como assim? Eu me respirava Com sorriso e safado na gás Hoje o dia tá passando A salda me apertando e eu sozinho Nossa, essas paredes não vão ser As de prazer não vão dar sim Todas as noites de amor Que eu vivi com você Assim essa cama não é pesada Mas esse espelho não tá sequer Você aqui Eu consegui dormir Mas essas paredes não vão ser As de prazer não vão dar sim Todas as noites de amor Que eu vivi com você Assim essa cama não lembrasse Assim esse espelho mostrasse Meu Itaco de Roraima Você aqui Pra eu conseguir dormir Você aqui Você aqui Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo, miguinha? Na hora do café Cadê minha mulher? Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Mas é difícil concentrar Minha idade é pior Ao seco do sol Ela me esperava Com sorriso e safado na gás Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho As de prazer não vão dar sim As de prazer não vão dar sim Que eu vivi com você Nasce essa cama não lembrasse As de prazer não vão dar sim Você aqui Eu consegui dormir Obrigado